E aí pessoal beleza hoje eu vim mostrar um box do breaking bad série completa que chegou esses dias que eu comprei na videopérola, aqui o box, aqui a lombada do box, a parte de trás, aqui ó, abri ele. Aqui a primeira temporada, a lombada. A parte de trás, e a arte dos discos, você pode ver que tem uma arte interna com os episódios, aqui temos a segunda temporada. A lombada, a parte de trás, aqui temos a arte dos discos. A terceira temporada, aqui a lombada. A parte de trás, aqui temos a arte dos discos. Aqui temos a segunda temporada. Aqui temos a segunda temporada, a arte da lombada. A lombada, a parte de trás. A lombada, a parte de trás. A parte de trás. Aqui temos a arte dos discos. A lombada, a lombada, a parte de trás. Aqui temos a arte dos discos. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse meu box em blu-ray do Breaking Bad. Quem gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.